Bom dia, gente! Tô no meu tummy time aqui, me esforçando e fazendo meu exercício. Brincando com meus brinquedos. Ixi, ixi! Vamos se arrumar aí pra você não beijar o tapete. Vamos se arrumar. Aí! Aí, meu amor! E aí? Bom dia! Oi, oi, meninas e meninos! Bom dia, gente! Comecei a gravar só agora. Ixi, minha filha! Melhorou? Ixi, peraí que ela não tá gostando, não. Dormi, galera! Dormi! O papai tá cozinhando lá ainda e eu vou tirar leite agora. Bora! Tirando leite. Tô tirando leite, vendo a Avenida Brasil. Ela tá dormindo. E eu li cozinhando. Calma, meu amor, calma. Mamãe já tá ali já, calma. Calma, filha. Vem, meu amor, vem aqui. Não, que fome! Eu acordei passando mal. Quer que eu peguei a bola do pé pra você? Quero que eu peguei. Nossa, que gostoso! Nossa, que tetê bom, hein? Que tetê gostoso, hein, menina? Ai, que respiro! Aí, galera. Galera, agora eu tô tomando meu tetê. Papai tá cozinhando ainda. Vou terminar de cozinhar agora. Eu ordenhei um pouquinho. Vou dar agora na sonda pra ela um pouquinho do que eu tirei. E é isso, né, minha filha? Vamos? Vamos, então, tomar esse tetê gostoso. Gente, tentando fazer ela dormir aqui. Acabou de soltar o peito. Ele tava me esperando ali pra almoçar já. Ó, acabou de terminar o papá. Diz ele que tá incrível. Nossa senhora, eu não tenho noção. Vamos ver. Enrola novela aqui ainda. Costela, um molho de vinho com purê de mandioquinha. Com de leite açuquinho. Avenida Brasil. Nenê nadando com a gente aqui. Vamos registrar no nosso vlog. Finalmente a cólica vai melhorar. Porque veio um cocô bomba. Um cocô bomba daqui. Ele tá lá nas costas dela. Olha lá, ó. Eu acho que eu tô enjoado. Deixa eu ver. Olha esse cocôzão, gente. O tanto de cocô. Vamos tirar. Deus, nossa senhora. Caralho, olha que coisa. Nossa senhora. Quer ajuda, pai? Passa aí. Vamos ter que tirar tudo. Vamos ter que tirar tudo. Vai ficar cheia de bosta. Nossa, parabéns, minha filha. Você conseguiu, meu amor. Parabéns. Graças a Deus. A cólica vai melhorar, meu amor. Agora vai melhorar tudo. Que bom que o papai viu, né? Que bom que o papai viu. Que tinha uma manchinha. E tinha macacones. Mas, pai, presta atenção muito nela. Macacones tinha uma manchinha. Por isso que ela tava enjoadinha, entendeu? É, com certeza. Coça, irrita. Né, princesa? Olha, papelada tá nem reclamando. Tanto que deve tá irritando. Olha a barrigona de leite. Olha a barrigona. Tudo sujo, mamãe. Tudo sujo, mamãe. Um cocôzão daqueles. Daqueles, mamãe. Não vai fazer essa cara pra mim, não. Tu vai ficar fingindo que eu não sabia que tava pra achar uma porra. Você sabia. A tia chegou. Já conheceu ela. Ela é muito linda, gente. Vocês não tem noção de que ela é princesa demais. Olha que é TT. Olha que é TT. Vamos comer, vamos comer. Mas aí, a Gabi... Mostra, amor, aqui, o senhor, o presente. O presentinho, ó. Olha que coisa linda. Olha aqui, gente. Azul, meu cor preferido. Olha aqui. Coisa mais linda. Olha, muito fofo. Obrigado, Gabi. Obrigado a você. Aquele florzinho, ó. Vestidinho. E é bom que você acertou um tamanho que ela já tava vestindo três meses. É, de 36 meses. E vai ser... Nossa, o cheiro é bom, hein? Bom, né? Nossa, muito bom. Essa loja é muito linda. Muito bom. Ai, então... Ela já tomou banho. Gravei alguns vídeos pra vocês, mas eu gravei na vertical. Que ela é pro Instagram, mas eu vou postar aqui pra vocês uns pedacinhos. Agora eu virei. Tô passando aqui nas minhas costinhas. Ó. Chuvelinho. Aguinha quente. Que delícia, meu amor. Bom, ela tá mamando de novo. Porque eu sempre faço assim, gente, na minha rotina. Coloco... Dou o banho. A ideia é dar o banho e dar o mamar após banho. E encerrar tudo até as oito. Então, assim, ela começou a mamar oito horas. Agora são oito e vinte. Também tá ótimo. E essa é a ideia da rotina dela. Tomou banho, era seis e pouco. A gente recebeu visita também. Então, normalmente a gente começa seis horas. Ou seis e meia, assim. Seis e meia. Pra terminar até as sete tudo. E tá dando o mamar e terminar o mamar até as oito. Por quê? É horário bom pra rotina, tá? Em consultoria de sono, eles ensinam muito isso. E a gente dá o mamar depois do banho. Mais escurinho. Então, pode ver que a luz tá começando a ficar mais apagada. Daqui a pouco eu vou apagar o resto do quarto. E aí, coloca um reino branco. Que ela gosta. Que é um som de torneirinha. Falo menos, tá? Os pais também tem que falar menos. Ela tá fazendo força que ela quer fazer cocô, ó. Tá se contorcendo, tadinha. Eu complemento aqui do lado, que eu já vou pôr na boquinha dela já já. E falar menos. Porque quando a sua voz dá uma despertada. Não ligar luzes. Então, sempre deixar só uma luz com um flashzinho de luz só. A gente deixa do banheiro. Não deixa do quarto. Pra conseguir trocar a fralda, né? Limpar direitinho. Também tem que ter uma luz. Mas não ligar luzes fortes. Quando for limpar ela de madrugada. E a partir de agora, na parte da noite. Não faz bem. Porque desperta o hormônio da melatonina do bebê. Pera aí. Que, pelo que eu sei, eles ainda tão produzindo. Eles nem têm direito, assim. Rejudica muito o bebê, sabe? Ele desperta demais. Então, não falar muito. Não ter luz. Não ligar a televisão. Então, a partir de agora, a gente não liga mais TV no quarto. Se a gente quiser ver, a gente vai pra sala. Ou a gente vai pelo celular, às vezes. Baixinho. Eu ando na outra parte dela, né? Quando ela tá... Eu tô na cama, ela tá no berço, sei lá. Esse tipo de coisa. Quando ela terminar de mamar, eu vou levantar pra ninar ela. Eu ponho no rede branco. Fico ninando em algumas posições que eu vou ensinar vocês. Mais pra frente. E, na parede branca, eu e ela virada pra lá. Porque, assim, ela não fica... Parece com outras coisas. Com luvas, sabe? E ajuda muito. Ela fica pescando, assim. Ela passa uma massagenzinha na testa também. Massagem na testa ajuda muito. Massagem bem no meio da testa. E é isso. Ela dorme e vamos pra madrugada. Não sei se eu vou lembrar de gravar de madrugada, gente. Sendo sincera. Mas vamos ver. Gente, não dá pra ver nada, mas eu tô dando mamar. Oi? Não, eu tô gravando pro vlog. São cinco da manhã. Sempre que eu vou dar mamar, eu troco fralda antes. E é isso aí. Bom dia, gente. Estou tomando meu café aqui. Um suco, uma tapioca. A Lua já trocou de roupinha. Porque toda vez que ela acorda, a gente tira o pijama. Que ajuda ela a identificar que, ok, bom dia, acordei. Aí agora são nove e cinquenta. Ela acordou nove horas. O que é ótimo. Dormi super bem. Acordei só uma vez de madrugada, que foi cinco da manhã. Pra dar mamar pra ela. Que eu tentei gravar, só que tava tudo escuro. Eu sempre troco a fraldinha antes de dar mamar. Então eu troquei a fralda, dei mamar. E agora estou aqui dando de novo nove horas. Nove e cinquenta. Tomando meu café. E vamos começar o dia. Agora ela tirou o pijaminha, que é o mais quentinho, né? Pra ela dormir assim, coberta. Que eu tenho muito medo de sufocar essas coisas. E aí esse aqui é mais fininho pra passar o dia, né? Que tá mais calor. Já tá aqui. O detê dela. Tá comendo a sua naninha. Você tá comendo. Tava comendo a naninha. Saúde! Não gravei pra vocês, mas já almocei. Já fiz reunião. Já fiz outra reunião com ele. A Lua agora tá deitada dormindo. Ele tá em outra reunião lá em cima. E eu vou fazer um colar de leite agora. Na minha... Nos meus trinta minutos de soneca da Lua de folga. Pra eu ter de recordação. Antes que eu não faça. Que eu tô com o leitinho que sobrou, ó. Meu. Que eu tirei na bomba. E vou usar ele pra... Pra o que mesmo, gente? Pra fazer o colar. Ih, tô ficando doido. Vamos lá. Vamos lá. Quem quiser saber, ó. Não é publi, tá? É dessa marca Lacto. Eu fiquei curiosa mesmo e comprei. Põe as luvas. Vou fazer uma experiência aqui. Um arte ataque. Hum. Vamos lá. Olha lá, gente. Agora eu tô misturando o leite aqui. Até ficar homogêneo. Dois minutos. Muito tempo. Já mostro pra vocês. Agora tem que esperar 48 horas pro bicho ficar pronto. Tô fazendo aqui, ó. O que eu escolhi do molde é um pé. Não dá pra entender nada, gente. Vai ter que esperar dois dias. Nossa, gente. Almoçando. Tá vendo a Brasil gritando. Ela tá aqui, ó. É a única forma que a gente tem a gente comer junto, gente. Colocando ela num carrinho. De lado ali. É, porque de dia ela tem um sono muito levinho. De noite ela realmente dorme bem, mas... De dia, se eu parar aqui, ela já... E se eu desligar a TV, ela tá muito esperta. Tá delícia. Delícia, delícia, delícia. Ela gosta todo. Gente, parece comer de restaurante. Juntos por Deus. Eu falei, meu Deus. Que bom, porque eu não vou pro restaurante agora não, né? E ela tá se mexendo ali, ó. Bom dia, gente. Esqueci de continuar gravando aqui. São 10h05. Vou mostrar o relógio pra vocês. E estamos no primeiro TT do dia. Ela tá de pijama ainda. Quando ela terminar, eu vou fazer uma massagenzinha na barriga dela pra ver se faz cocô. E fazer o quê? Tirar o pijama, né? Pra deixar ela sem pijaminha, que faz parte da rotina noturna dela. Fazer essa massagem com o óleo na barriga. Ver se ajuda, porque ela tá com muitos gases, muitos puns. Não faz cocô. Tipo, ela tá fazendo cocô uma vez por dia só. E fica muito preso muito tempo. Quando sai, sai verde de dor de cólica, assim, né? De dor de barriga. Enfim, tadinha. Mas essa fase é assim mesmo. Olha lá, ó. São 10h05, 6h agora. Tô vendo a vinda do Brasil, porque como já tá de manhã, eu já volto a ver TV no quarto. De noite eu não vejo. E ele tá ali. Não deve ficar meio acordado, tá? Não deve ser porque é assim, ó. E os cachorros tão por aí também, na cama. Gente, eu nem consegui gravar, porque a Lua teve um surto aqui de cólica, de dor. A gente tá até investigando pra ver se é normal. Agora ela tá ali com o pai dela, vou mostrar pra vocês. A gente fez a posição da higiene natural. A gente fez a posição da higiene natural na pia. Sai um pouquinho. Não vou mostrar aqui, porque tem gente que tem nojo de cocô. Fiz a massagem com o óleozinho na barriga. Vou fazer mais tarde de novo. Eu mostro pra vocês que ela tava muito agitada. E agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, ó. Agora eu vou arrumar essa bagunça, que no desespero. Eu só fui tirando, colocando coisa. Então eu vou organizar enquanto ela tá com ele. E aí, gente, já almocei o Eli também. Ele tá ali com a Lua. Deixa eu tentar mostrar. Ih, não dá pra dar zoom. Mas ele tá ali com a Lua, ó. No colo dele. Eu tô resolvendo uns B.O. aqui na impressora. imprimindo uns negócios de trabalho pra resolver. Daqui a pouco ela acorda. Vai ter hoje... Ainda é fim de semana, mas vai ter físio. Pra soltar os ombrinhos dela, que tá muito tenso. Ela vai ter físio. Ainda hoje eu gravo pra vocês. Mais tarde eu vou fazer uma massagem na barriguinha dela de novo. Aí ela toma banho. Aí eu vou encerrar esse vlog, gente. Porque acho que a rotina dela é isso, sabe? Rotina noturna eu vou compartilhar mais no meu Instagram. Dicas e tal. Mas é isso. Tá melhor? Uhum. Mas ela sofreu menos também essa semana. Foi não, dormiu melhor o dia que eu fiquei também. Tá fazendo a físio dela agora, que ela é princesa. Fazendo a massagem dela de princesa. Ela tá nervosa aqui de fora, mas a gente vai trocar a fralda. Deve tá xixi, xixi. Quem vai trocar é o papai. Tô achando. Ou vai ser a mamãe. Não, meu amor. Não, meu amor. Não, eu tô aqui. Vamos ver se é a fralda antes. É rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. E foi isso, pessoal. Bom dia. Já tomei o meu dedé. Já fiz um cocôzão matinal. Mamãe já me trocou. E tô aqui na minha cadeirinha. Né, meu amor? Vou pôr uma beberta. Vou ficar quentinha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tô bem melhor da barriga. Fiz um cocôzão. Um beijo. Um beijo. Mua. 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 Mua.